Olá pessoal, eu sou o Mili, o Emílio. Olá gente, eu sou a Jacia Binha. E nesse vídeo nós queremos apresentar a Praia Selvagem, onde fomos visitar o Camping das Dunas, lá em costa da ilha de São Francisco, que liga a Praia da Enseada até a Praia do Ervino. E nós vamos mostrar também a Praia do Ervino. Vamos apresentar também para vocês o Camping Prange, o Camping de Motorhome. Onde o telefone está no vídeo. Isso. Queremos agradecer ao Sr. Hamilton e a sua família, né? Isso. E ao Sr. Dionísio e ao Júnior, que é o proprietário do Camping, que nos deu toda assistência no momento que a gente estava com o perrengue. É, se não fossem essas pessoas, nós estaríamos numa grande dificuldade. Verdade. Não é verdade? E queremos então deixar aqui a nossa gratidão de coração. Que Deus abençoe a vocês e a toda a sua família. Então acompanha aí o vídeo, deixe o seu like, o seu comentário e... Não esqueça de deixar o joinha. É o like. É a sua inscrição, né? A sua inscrição. É, não esqueça de se inscrever. É, esse canal tem que crescer. E só vocês e a ajuda de compartilhamento, pessoas que vocês conhecem, é que poderão nos conceder essa ajudinha também. Obrigado e segue a vinheta. Agora, nós estamos nessa estradinha aqui, indo para um... Saímos da Praia Inciada, né? É, saímos da Inciada. E estamos indo para a Praia do Ervino. Praia Grande do Ervino. A gente está indo para um campo, né? Vamos ficar lá para poder carregar. Porque estamos quase sem energia já. Três dias de chuva aqui. Chovendo direto, né? Vamos tomar um banho. Apesar que a gente tem banho quente aí. Não, temos um banho quente. Porém, estamos quase sem energia. E água, né? E temos também a geladeira, assim... Acaba tudo de vez, aí fica pior. E a chuva não dá trégua. Olha só como está a estrada. Chove direto. A gente chegou numa praia dormindo. Aqui? O quê? Não é padaria, não. É, já chegamos na praia perdida. Vire à esquerda. Então, vire à esquerda. E aí? Chegamos aqui no campo. Camp Motorhome. Parece ser bem legal esse campo, viu? Parece ser bem legal, principalmente pra mim, que sou bem enjoada com sujeira. Não gosto de sujeira, de lugar muito sujo. Tem um tanque aqui pra lavar roupa. Tá no número 10. Vamos ficar aqui no número 10. Perto dos banheiros, né? E perto do tanque também. E não tem ninguém por aqui. Somos só nós que estamos chegando agora. Acho que também que é por causa do tempo. Bem, estamos aqui nesse camping de Motorhome. O telefone está aí. Fica na praia grande do Irvino. Aqui na ilha de São Francisco. Mas vamos mostrar a estrutura. Temos um portão aqui. A dele é tudo aramado. Para nós vai ser bom esses dias. Vai ficar aos pés. Estão correndo por aí e pra cá. Então, todas as vagas têm sua independência. Aqui nós estamos na última vaga. São 10 vagas para Motorhomes. O nosso camper não tem necessidade de descarte de dejetos. Mas aqui tem um tanquinho ali de lava-louça. Estacionamos aqui na vaga 10. Tem um tanquinho. Cada vaga tem duas torneiras. Nós já estamos enchendo a caixa. Aqui tem a energia. Eu não perguntei se é 110 ou 220. Mas como a fonte é bivolt. Está aqui. Está ligado na fonte. E já encheu a caixa. Está saindo pelo ladrão. Estou fechando aqui. Aqui vamos usar a direta. E aqui aconteceu um acidente. Que deixou a gente pê da vida. A Binha está limpando. Nós temos uma lata de sardinha daquelas grandes. Não repare não. Está tudo fora da geladeira. Aquela lata de sardinha lá. Fechada. Mas ela virou e a tampa não foi suficiente. O que aconteceu, amor? Derramou tudo. E minha roupa está aqui dentro do armário. A roupa fica aqui, embaixo. Agora eu vou ter que tirar ela daqui. Estamos trocando logo. Vamos trocar ali. Mas eu estou nervosa. Não foi esse o perrengue que precisamos de ajuda. Isso foi um desconforto apenas. Ela detesta lambança. Esse tempo já não deixa a gente bem, né? Mas está tudo certo. Eu estou estressada. Os cachorros me deixam estressada. Vinílio me deixa estressada. Mas estamos num lugar com estrutura. Para que nós estamos aqui? Para tirar o estresse, né? Então aqui vai ficar muito bom. Então eu já tirei a borracha da geladeira lá. Limpamos tudo. Ela limpou, na verdade. E agora é tirar esse cheiro. Muito óleo da sardinha. É, muito óleo, né? Se eu procurasse óleo na sardinha em casa, eu não encontraria. Mas aqui eu vi óleo que parecia que eram os dois limpos. Dobrou, multiplicou o óleo. Mas está tudo certo. Acontece. Então nós colocamos aí a camper acoplada na energia elétrica. Por causa do tempo. Olha o tempo, ó. Nem dá para ver nada. Nem nuvem. Então no brado que está. E na água. Para passar esses dois dias. Como eu estava dizendo, o camper, o camping, é um camping de motorhome. Tem um banheiro masculino e feminino. Os motorhome também tem. O nosso é muito pequenininho. Então nós vamos usar a estrutura do camping. Vamos olhar o outro lado ali. Que fica melhor para explicar. Então vocês podem ver que esses postinhos brancos são água. Duas torneiras de água para cada poste. E ali, quatro tomadas ali. Mais quatro aqui são oito. Lá onde está a valentina mais quatro. São doze pontos de energia. Bem. Tem esse limitador para o carro. Ou é aqui. Apesar que aqui. Não. Que é de eletricidade. Deve ter algum ponto de descarte aí. Ah não. Está ali, ó. Achei. Então o camarada estaciona o motorhome aqui. E aqui possivelmente, onde tem esse nipre. É o ponto de descarga. De dejetos. Coloca a mangueira aí. Possivelmente ali é uma fossa ecológica. Vamos mostrar os banheiros. Tem outro tanquinho. Onde o óleo já está marcando território. O banheiro é uma graça. A pia. O vaso. E aqui um chuveiro elétrico. Eletrônico, inclusive. É um doidra. Com box. O feminino deve ser similar. Igualzinho, né? Então, é isso aí. No outro dia, fomos visitar o Campo das Dunas. Em direção à Praia da Enseada. Mas pela costa mais selvagem. Se for até a Praia da Enseada, dá 22 quilômetros de estrada de chão. Um local onde o mar estava agitado. Devido ao ciclone ocorrido dias atrás. O local não tem estrutura nenhuma. Porém, é maravilhoso até para fazer um wide camping. Ou camping selvagem. É maravilhoso até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Estamos aqui no Campo das Dunas, na ilha de São Francisco. Esse lugar aqui é uma praia selvagem, é a Aia Valentina aí. Nós estamos aqui nessa plataforma, essa praia é uma praia mais do que selvagem. É a Praia Grande do Ervino. Esse lugar aqui é um parque ambiental, mas é uma praia bem violenta. Legal, né? Eu não sei se é porque o mar está agitado por natureza, naturalmente, da tempestade que deu, ou ela é assim mesmo. Mas nós vamos parar aqui, pra que a gente possa fazer um lanche. Essa aqui é a Praia do Ervino, é um lugar bem legal, familiar. Bem tranquilo, dá pra se distrair bastante. Olha que imazão lindo, maravilhoso. Eu já caí lá dentro nele e, nossa, muito boa a água. Aqui está o milho aqui, ó. Com o Dexter e o Tatu, fazendo buraco. Né, Tatuzinho? Nós adoramos fazer um buraco esse Dexter, viu? E hoje o nosso dia está aqui, ó. Só se desvestindo na praia. Olha o Oliver ali, ó. Olha o Oliver. A Oliver não entra na água, não. A Oliver está na dele lá, sossegada. Né, Oliver? Nem buraco na areia a Oliver quer fazer. Né, Oliver? Tá tranquilo. Safira, vem cá. A Seife já tomou banho também. Vai o Dexter, mexer com a Safira. A Safira não quer saber dele. Aí ele volta de novo a ajudar o pai dele a fazer buraco. Enterra ele aí dentro, milho. Enterra ele aí dentro. Ele não fica. É terrível. E esse vídeo vai ficando por aqui. Querendo agradecer a todos que assistiram. E deixar o like. Se não deixou, dá o like agora. Isso ajuda muito o canal a crescer. Faça um comentário para que possamos melhorar e aperfeiçoar cada vez mais o vídeo. E não se esqueça de se inscrever caso não seja inscrito. Daqui nós vamos para Monte Carlo e conhecer as cidades do Oeste Catarinense. Bye, bye. Deus abençoe a todos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.